Agora há pouco você viu a foto que uma telespectadora mandou pra gente de uma vaca solta no centro de Linhares. Nossa equipe já está a caminho, chegou lá, você já tem imagens da vaca. Daqui a pouco mais informações. Nós mostramos um animal solto no centro de Linhares. Eu agora tô dizendo um animal porque a gente achou que era uma vaca. Aí o Segundo, a Lúcia, o Vital e outras pessoas já escreveram. O Milton também de Planalto Serrano falaram que é um boi. Não reparei essa anatomia do animal, mas a Érica Carvalho está lá perto pra dizer principalmente pro cidadão de Linhares. Tem cuidado, né, Érica? Ah, eu ia dizer a vaca. O animal tá aí, solto aí. Com certeza. E olha, aparentemente é um boi sim, viu? A gente foi surpreendido hoje pela manhã aqui em uma das principais avenidas do centro da cidade. Um boi aqui parado. Ele estava ali no meio da calçada, ele continua na calçada, até porque ele tá muito assustado. Então ele até tentou atravessar aqui a avenida, mas depois acabou voltando pra calçada. O que a gente observa agora é que tem alguns homens aqui, vou pedir o cinegrafista Weber Tomás pra mostrar essas imagens. Alguns homens estão com uma corda ali. Aparentemente eles estão tentando retirar esse animal justamente pra evitar qualquer tipo de acidente. A gente vai observando aqui e o boi aparentemente tá ali quietinho na calçada. Por enquanto nenhum acidente, graças a Deus. Olha só, o pessoal, posso continuar mostrando aqui, Mário? O pessoal tentando tirar aqui o animal. Será que não é o dono do animal, o responsável pelo animal, Érica? Que foi recolher? Que a prefeitura de Linhares informou isso mesmo. A responsabilidade dos animais soltos é do proprietário. Deve ser o... Será que é ou o cidadão só tá querendo dar uma ajuda aí? Coitado do animal, né? Pois não, Érica? Olha, eu tô aqui na companhia de um dos... Eu tô aqui na companhia de um pessoal aqui que veio retirar o animal. A gente vê ali do outro lado agora a guarda civil chegando pra retirar o animal. Eu tô aqui ao lado do Laurindo Charles, que trabalha na fiscalização. Ai, meu Deus. Cuidado aí, Érica. Olha o perigo, gente. Pois é. É o que a gente vê... Olha o animal do Charles, que trabalha na fiscalização. Desculpa. Quantos acidentes nós já noticiamos aqui devido ao animal sofre? Mário, uma confusão daquelas, né? Olha só. Será que não é o dono, esse rapaz atrás de você? Ele é responsável pelo animal? Mário, tem a guarda civil que chegou aqui. Vamos fazer o seguinte, Mário, eu vou combinar com você. A gente vai lá pra frente, atrás do animal, também tentando conversar aí com o proprietário, com esses rapazes que estão aqui. E daqui a pouquinho eu volto. Érica, você tá protegida aí, Érica? Atrás do carro e o boi no meio da rua. Olha, Mário, a situação aqui tá bem complicada, viu? Vou pedir o cinegrafista aqui com muito cuidado pra mostrar. O animal está extremamente estressado, extremamente agressivo. Olha só, carro chegando aqui o tempo todo, muito pedestre. Tá uma situação assim que é complicada, viu? Você vê que o animal, ele tá agressivo. Olha só, tá olhando pro lado de cá agora. E a gente fica todo mundo muito apreensivo aqui no centro da cidade. Vou tentar conversar com os rapazes aqui pra ver o que eles estão decidindo fazer aqui, se realmente vão tentar laçar esse boi. Meninos, bom dia. Bom dia. Qual que vai ser a estratégia aqui? Vocês vão tentar pegar o animal ou não? Estamos aguardando chegar uns cavalos aqui pra poder pegar aqui. Vocês trabalham pra pessoa que é o proprietário? Sim. Aí a ideia é que cheguem outros animais, cavalos, pra ajudar tudo, né? É. Como é que vai ser? Vamos aguardar um pouquinho pra nós ver aqui. Como é que vai ser aqui? Deixa ele quietinho aqui pra nós vamos aguardar, senão vai dar prejuízo. Érica, conta pra gente o que que tá acontecendo aí agora. Ei, Mário, olha só. Dois rapazes chegaram, eles estão a cavalo e agora eles conseguiram então laçar o boi. Mas você observa aí a força desse animal. O laço não pegou não. Eles tentaram ali. Nossa, é, chegou a pegar, mas saiu. A gente está no centro da cidade de Linhares agora. O boi começou. Meu Deus. Chegou a laçar, mas saiu. Tinha um rapaz ali na calçada, mas o rapaz saiu correndo, o boi correu em direção a ele. E agora a gente observa aí um outro homem nesse cavalo aí, nessa tentativa de conseguir laçar o animal. E você observa que o animal tá correndo em direção aos carros, aquelas pessoas que estão de bicicleta. Então, assim, o ideal é que as pessoas saiam da rua nesse momento, né? Não ficar aqui muito perto do boi, porque ele pode causar algum acidente, assim. A gente vai tentando andar aqui em direção ao animal pra se aproximar dele e ver como que tá a situação. Mas, aparentemente, realmente eles conseguiram aí, parece que domar o boi, domar o animal. E ele agora tá um pouco mais calmo. Vou pedir o nosso cinegrafista pra se aproximar um pouquinho mais aqui, pra gente perceber o que tá acontecendo. Ali tem algumas viaturas, né? Da guarda civil. Viaturas também da fiscalização. A situação é complicada, viu, Mário? Você vê que o animal, ele tá muito estressado, ele tá correndo e a gente tá tentando se proteger aqui, viu? Apesar dele tá laçado. Essas pessoas que estão retirando o boi... Olha, gente, olha o perigo. Uma hora e cinquenta minutos. Essas pessoas, pela informação do nosso tempo, não são da prefeitura. O boi está solto de novo. Agora a gente vê ali o carro da vigilância da saúde. Mas são pessoas que estão desde cedo tentando laçar esse animal. Ele está solto no centro da cidade de Linhares há quase duas horas. E ninguém consegue retirar o animal dali. Agora eu vejo um carro ali da prefeitura, que não é da guarda municipal, que era de preto correndo, é nossa repórter. É. Tentando se proteger. E aí, as pessoas que ainda tentam laçar o animal, até agora, a prefeitura não conseguiu retirar um boi. Está no centro da cidade de Linhares, no meio da rua de novo. A situação continua difícil. Fala, Érica. Mário. Olha só. Ele veio... Essa avenida onde a gente está aqui, é uma avenida para o lado de lá, é onde fica todo o comércio da cidade. Ou seja, a situação está ficando ainda pior. A gente vai em direção aonde o boi está indo. E a gente segue mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta. Laurindo, um bom dia para você. Ele é da fiscalização aqui do município. Laurindo, a gente... Vamos tentar conversar aqui. É uma situação complicada, né, Laurindo? Como que o município... Por que que o município, na verdade, ele não agiu de uma forma, assim, mais rápida, digamos assim? Ô, Érica, assim que a fiscalização foi acionada em relação a esse animal na via pública, nós tentamos, de todas as formas possíveis, né, conter a via pública, ou seja, dar segurança à via pública, mesmo porque é um animal de grande porte, como vocês observaram aí, vários homens, para conter um animal desse. E é difícil, é complicado. Antes das seis da manhã que eu fui acionado, e aí, daí por diante, nós começamos a tratar dessa questão aí do... Estou até cansado, peço desculpa aí. Laurindo, agora, qual que vai ser o procedimento do município com relação ao animal? Essas pessoas, esses homens que a gente vê aqui, não são da prefeitura, né? Exatamente, eles não são da prefeitura, são voluntários. A gente agradece aí aos nobres aí por ter ajudado o município em relação a essa questão, porque é uma... Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL